E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera eu vou mostrar pra vocês aqui a casa mais secreta do game mano Se liga o quão isso aqui é alto, praticamente eu não consigo nem ver Eu acho que eu vou ter que colocar em primeira pessoa, deixa eu ver Olha isso cara, onde tá? Olha onde, e caçamba Olha onde tá velho, isso aqui foi inspirado em uma parada aí que eu não lembro muito bem Obvilhão, coisa assim que ela inspirou pra fazer ela E tipo assim, é a casa mais alta, a mansão mais alta, a casa né, mais alta que vocês vão ver no jogo E a gente vai saber o que tem lá em cima, ainda eu não fui lá É, tem essas rampas aqui pra subir Mano, tá muito alto velho, tá muito alto cara Tipo, tá surreal Então bora lá subir galera Eu, eu acho que é só as rampas mesmo, não sei se essa moto aqui vai dar conta Poderia ter pegado uma moto mais forte né Meu amigo, a melhor casa aí pra se esconder no apocalipse Apocalipse zumbi É óbvio né, bagulho alto assim Quebrou Enfim, vamos lá perto da rampa lá pra gente subir Galera, se você joga um GTA no PC, online Ih rapaz, acho que não vai subir com essa moto não hein E precisa de grana Aí na descrição Tem a Shake Mods Não vai subir velho, deixa eu subir até essa parte aqui Essa moto aqui não sobe velho Não sobe Eu vou spawnar outra moto A Shake Mods é a solução Tem aí na descrição lá o link dela E o pessoal lá resolve Problemas financeiros Pacote 750 mil Até Até 20 bilhões É muita grana né Pode parcelar no cartão Pagar no boleto Tem que pra antiga geração também Melhor moto pra fazer Essa aqui é a Akuma Akuma Pra subir assim ó Eu lembro que eu fazia os skill test Essa aqui é a melhor moto Pra subir assim muito inclinado Eu lembro que tinha um cara BR Que fazia umas corridas muito loucas mano Ele fazia As corridas dele sempre era da hora Nem sei se ele faz ainda Eu gostava demais das corridas dele Aí ele fez uma corrida nesse estilo aqui Que era só subindo Tipo assim Você tinha que subir Não sei se você jogou essa corrida No Playstation 4 Quem joga no Playstation 4 deve saber Tinha que fazer de Akuma Aí ele fez uns containers Aqueles containers não Aqueles trem Aí você Tinha que só subir E tinha que ir desviando assim ó Se você parasse Já era Você caia velho Porque a moto perdia a força Mano Eu fiquei uma hora pra fazer aquela corrida velho Muito da hora aquela corrida Você vinha assim ó Aí você desviava Aí tinha uns kickzinhos Que você tinha que dar Dava aqueles kickzinhos Pra subir Saudades Aí tinha que fazer isso aqui ó Se parasse Ela não subia mais E era Era uma corrida só pra Akuma É a moto mais forte Do jogo aí Oh Quase hein Quase caí Ó Demora pra chegar lá em cima É muito grande velho Será que eu consigo passar aqui? Aí você cair assim ó Na corrida Tinha que dar respawn né Aqui eu não preciso Caraca Tá muito alto A rampa não vai tudo Parece Deve ter um Um esquema de elevador Vai empinando aqui ó Vai mais rápido Depois dá pra descer de moto Ó Chegamos aqui numa etapa Vai então Ah Ah Entendi Ele botou uma moto aqui ó Porque É meio que Pra você descer Tá ligado Aí não tem Como subir não Cara Ó Não sei que bugou Porque quando eu Carreguei Tinha uma parada Que tava bugando Eu vou ter que subir assim Ó a altura cara Meu amigo Tá pra entrar aqui por dentro Ah Tá tudo fechado E Olha só Chegamos Eu acho que aqui Era pra ter um esquema Mas eu acho que não carregou Galera É tipo um negocinho Que os caras colocam Que tipo Dá um teletransporte Ó Aqui também não tem ó Não carregou tudo não Deu problema Ó Tem um L ponto Tem um L ponto Caraca É uma casa mesmo Ó É uma casa Escritório Isso aqui é o que Caraca Tem até piscina Tem uma salinha Uma cama Guarda-roupinha De madeira Tá que quebra Isso aqui Vou tentar derrubar Depois Eita Tomei choque Caraca Moleque Que isso A lamparinha Tá me dando choque Eu vou morrer Espera aí Deixa eu botar Vila infinita Não 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 é pra ficar Transparente Não Dá choque Ó Agora Parou Eu vou deixar Cara Eu gostei De tomar choque Caraca Tá tomando choque Do célebre Peguei Isso aqui Não Toma choque Sai daí Ai Ai Que merda Mano Olha o setup Com quatro Monitor ali É louco Casa troll Veio Olha aí O que tem aí Galera Essa casa Tá com problema Ó o barulho Tem vidro aqui Da hora Nossa Mano É uma ponte Na China Não tem uma ponte Na China Que é de vidro Que as pessoas Passam assim Travando assim Com medo Já viu galera Deve ter visto Alguém de vocês Viu aí Eu acho Vê essa casa troll Olha o barulho De choque Será que eu vou tomar Mais choque Hum Certeza Que isso aqui Quebra Certeza Quer ver Quer ver Tem alguma coisa Pegando fogo Ah Tá cozinhando Sopão Aqui Sopa pra nós Certeza Que esse vidro Quebra Vé Tô com medo Dessa casa Vamos ver Pra onde vai Pra lá Onde que vai Tá pra nadar Nessa piscina aqui É Mais ou mé Mais ou mé Meu amigo Vou acabar morrendo De novo Quer ver Será que é isso aqui Que tá Fazendo Faísca Rapaz Não quero morrer Não Como é que vai Pra lá Pro outro lado Ah Pra cá Aqui ó Sala de jogos Vai lá Ficou bonitinho Sala de jogos Ficou legal Quero ver Se quebra Isso aqui Quebrou Caraca Quebrou Tinha a bica No vidro Isso aqui é o que Ah Outro quarto Isso aqui é Aqui Quebra tudo Caraca Descer a botina Vai cair tudo Que Ai meu Deus do céu Morrei Caraca Maluco Que eu já fui né E aquela escada lá Eu fui na escada Ah mano Não passa aqui não Sai daí Sai daí Aqui Tá dando choque Meu Deus My Friendly Ó Vamos aqui Vamos aqui Tá quebrando tudo Essa casa Vou colocar Vou colocar um monte de bomba Vou colocar um monte de bomba Aqui é o teto Da nossa casa de vidro Caraca Casa toda coisada Coé Coé jogo Galera É o seguinte Essa casa aqui Não presta não Então vamos fazer o seguinte Ó Vamos colocar Sequetro Aqui Colocar uma aqui também Vamos explodir essa casa Maluco Vamos explodir tudo Colocar mais uma Pera aí Ah o elevador aqui ó É que era pra gente ter subido Acho que não carregou Elevadorzinho show Essa casa aqui É do satanás Vou acabar morrendo de novo Quer ver Tomando choque Cadê Ainda não apareceu A contagem máxima De C4 Ó Essa sala aqui Eu não tinha mostrado É uma sala de 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 música La casa de papel De vidro Deixa eu ver onde é mais legal Aqui Vou lá do outro lado Vou lá do outro lado Explodir Lá do outro lado Ih Peraí Eu ia morrer Eu ia morrer Eu ia morrer Vou colocar a vida infinita Aqui Caramba Vai Vamos explodir Galera Vamos explodir Essa casa Acho que o outro lado Tá mais Tá mais interessante Ou assim Ó Esse lado Tá mais interessante Vamos ver Caraca Quebrou tudo Olha só Caraca Galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Casatrol Lá no espaço A altura Vou pro lado Daqui Vai Vou pro lado Não sai do vídeo Não que eu vou pro lado Vou pro lado Daqui Vou sobreviver Vou até tirar a vida infinita Aqui Ah Eu ia descer de moto Mano Ah Não descer de moto Vai então Caramba Maluco O negócio Me sacariou Aqui Tô chateado Vou descer por aqui Cadê minha motocos Será que a Minha kuma Tá aqui ainda Tá Basicamente Isso aqui Ó Ó o avião Passando ali Que louco Vai Dá pra empinar Ó o glitchzinho Cai na água Cai na água Boa Então é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por ti Até a próxima E foi Bye